É, gente, eu vejo que eu tô em outro patamar quando eu tô aqui na mesma loja que ela. É, investe, é sem frio, que desgraçado. Aí ela chegou no 1 ontem, eu gastei 100 mil aqui e essa bolsa eu levei semana passada. Não ontem, é semana passada também faz. Sua, peguei dois tênis ali. Meu Deus. Eu vim trocar os. Trocar. Ó a rede aqui que ela vai comprar. Eu sou a manha, gente, achei menor que eu. E ó, pequenininha, chique, bonita. É palatina. Tem o teu nome embaixo, né, ó. Uau, uau. Bom, gente, eu fui ali tapiar. Aí eu vi da Holanda e disse, vou levar, né, que da Holanda tá aqui. Como é que eu vou fingir que eu vou voltar depois? Depois eu cheguei da Holanda e não tem como tapiar, não. Vou na C&A, volto depois. Foi não? Isso aqui é pra tudo, moleque. Depois eu chego nesse patamar. Vai fazer o quê? Vou comprar essa rede aqui. Minha gente, 236 mil, né? Por aí é mais caro? Sim. Na simplicidade, não é a unha. Mas tô comprando um bolso. Isso. Pra você? Caio. Coisa simples. Uma lembrancinha. Uma lembrancinha. Uma lembrancinha. É caminho sem volta, viu, meu amor? É caminho sem volta. E você vai dar o quê, Mirella Roso? Rapaz, essa rede aí eu acho que eu vou dar não, viu? Meu amor, ela me deu um carro. Eu fiquei sabendo. Não, mentira. Eu sei. Faça isso comigo. É que comprou. Ou se não, faça o Pix. Faça o Pix. Eu vi. Pague o homem o carro que você deu a ele. Eu já dei um carro a ele, então eu quero essa rede aqui, ó. Me pague, me dê. É mais caro que o carro. Dormir no chão é mais geladinho, é de graça. Eu nem gosto de couro. Gosto não.